No ar, Alta Qualidade E o programa Alta Qualidade mostra que o nosso governador de São Paulo, João Dória, e o Instituto Butantan anunciaram na última semana uma parceria inédita entre o Instituto Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac para a produção e testes em estágio avançado de uma vacina contra o coronavírus Hoje é um dia histórico para São Paulo e para o Brasil, assim como para a ciência mundial O Instituto Butantan fechou o acordo de tecnologia com a gigante farmacêutica Sinovac Biotec para a produção da vacina contra o coronavírus Eu ontem fui ao Instituto Butantan pessoalmente e ao lado do doutor Dimas Covas assinei o contrato formalizando o acordo com a Sinovac Biotec O mundo contabiliza hoje mais de 100 vacinas em desenvolvimento vacinas contra o coronavírus mas apenas 10 atingiram a fase final de testes em humanos A vacina do Instituto Butantan é das mais avançadas contra o coronavírus e os estudos indicam que ela estará disponível no primeiro semestre de 2021 ou seja, até junho do próximo ano A vacina do Instituto Butantan é das mais avançadas e que com esta vacina poderemos imunizar milhões de brasileiros A esperança é o sonho do homem que trabalha e acredita que todos os problemas têm solução É a esperança que nos dá força que nos dá força para lutar por um futuro melhor Esta vacina é a nossa esperança e a nossa fé Obrigado a todos Obrigado ao Instituto Butantan e toda a sua equipe Dimas Covas Obrigado aos cientistas, professores, técnicos, médicos, paramédicos aqueles que no Brasil têm ajudado a salvar vidas Nossos agradecimentos também aos nossos parceiros chineses que acreditaram no Instituto Butantan que acreditaram no governo de São Paulo quando abrimos em agosto do ano passado o nosso escritório em Shanghai E muito obrigado à ciência É ela, é a ciência que vai salvar vidas Obrigado